Música 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 e fena que o fena vem. a man cheia tente de ser um diabo a lo que chama com ele, que a a morte do que fena trastar. o que temos vida é uma que é um diabo se torna mais um mal pra ficar se torna com o leito se torna com os e como nós aqui é uma coisa? que o que эти que faz com a legião? que o que eles estão com a legião? o que eles estão com a legião? eles estão aqui e vão nisso O que é isso? inos e Roacepis Teixeira Teixeira Veneno Teixeira Teixeira Asseule Mas eu colo na cinema This is pa' mozumbular e tubulas pa' mo tubulas Pa' mo atsos o tubule kassibê mazumbular This is pa' mozumbular e tubulas pa' mo atsos o tubule kassibê mazumbular Ya, 4051 Tien, sa zavala zeluma teba vota ma po na sas creio Ah, desgarapê Sia tsele grafat Se que se ira a dia, a dia, a dia, a dia, a dia, a dia, a dia This is pretty nice